MÚSICA MÚSICA Bem, pra você, amigo internauta do Brazuca TV, nós temos aí uma plena demonstração de que o Muay Thai é um esporte em crescimento no Brasil e, claro, o crescimento se estende também para as mulheres. Temos uma luta feminina de Muay Thai aqui no Real Fight 6. Olha aqui, combate ainda morno, as duas lutadoras ainda se estudando. Enfim, vamos ver se vai aquecer. Geralmente, luta feminina sempre são lutas aguerridas. Aí, parte pra cima agora. A lutadora Patrícia. É, amigo internauta, só pra você não ficar, não se desespere, não é problema do seu computador. É, chove torrencialmente aqui no interior de São Paulo, então a gente tá tendo um pequeno problema aí de transmissão via internet. A gente pede um pouco de paciência aí do internauta. Muita chuva, né, Henrique? Exatamente. E, é claro, a gente tá tentando levar até vocês essas lutas ao vivo aqui do Real Fight, mas a gente tem que contar também com o Imponderável. O Imponderável hoje foi o tempo. Chove bastante aqui no interior paulista. E a gente tá tendo alguns probleminhas aqui, mas um pouquinho de paciência, vocês vão assistir a um grande evento. Como já estão assistindo aí, uma luta de Muay Thai feminino aqui no Real Fight 6, diretamente de São José dos Campos, interior de São Paulo. A Kalindra, a Faria e a Patrícia Silva. É isso aí. Vai pra cima agora a Patrícia. Aí está. Chegou a cair ali, mas... É, não computou como ponto não, foi apenas um escorregão. Um, dois, três, testando, dois, três, testando. E aí, Peter? Melhorou, depois da porrada melhorou. Alô, amigo internauta. Não se preocupe, não é problema com a sua internet. Volto a repetir que chove torrentalmente aqui no interior de São Paulo e temos algum probleminha de transmissão. Não é o problema da sua internet. Daqui a pouco o problema vai estar restabelecido e você vai poder assistir as lutas no nosso stream aqui no Brazuca TV. www.brazucatv.com O seu melhor site de luta da internet. É, Peter, enquanto o nosso internauta acompanha aí esse combate feminino, a gente pode informar pro nosso internauta o progresso do Brazuca TV, né? Os nossos próximos passos. E você, Rick? Pois é. O Brazuca TV acabou de fechar uma parceria com a rede NGT. Uma rede com mais de 40 emissoras espalhadas em 16 capitais do Brasil. E você, amigo internauta e, claro, nosso amigo espectador, já puder acompanhar o nosso programa Brazuca TV a partir do dia 22 de novembro, sexta-feira, uma da madrugada. Um, dois. Um, dois. Então é isso Nós estaremos aí na rede NGT Acabo no Rio de Janeiro Acabo em várias capitais do Brasil UHF Sinal aberto também para várias cidades 40 emissoras transmitindo nosso programa Todas as sextas a partir de uma da madrugada Você vai ver muita mulher bonita As Brazucas Girls Vai ver lutas, grandes eventos Grandes matérias Enfim, o universo do MMA Como você gosta de assistir Estará no nosso programa Brazuca TV A partir do dia 22 de novembro Agora na rede NGT A luta continua aí Patrícia mostrando bastante desenvoltura Chute e soque com muita facilidade Isso é só um esquenta, um esquenta de Muay Thai para você Acompanhando aí pela internet E daqui a pouco começa o MMA Com grandes lutos aqui do Real Fight 6 Eu já vi na capa da tatame Para chegar as bancas O nosso grande Rickson Grace Você gostou da matéria? É verdade A gente recebendo aí a tatame Com exclusividade Trazendo, é claro, uma matéria do Brazuca TV Estampando na capa Um dos precursores aí do Vale Tudo No mundo, por que não dizer Já é uma lenda do Jiu Jitsu internacional O Rickson Grace Está trazendo para o Brasil O estilo Rickson Grace Jiu Jitsu Onde ele prega uma harmonia Entre a luta E o praticante Bastante interessante a matéria Vale a pena conferir Tatame aí nas bancas de todo o Brasil Boa trocação agora Entre a Patrícia Kalindra Faria Dois lutadores bastante aguerridos Mostrando aí que O esporte realmente não tem essa Os meninos quiserem fazer Saiu um exemplo São lutadores bem preparados Se preparam fisicamente Tecnicamente Estão aí mostrando seu trabalho No ringue aqui em São José dos Campos Lembrando Rick que aos internautas Que estamos ao vivo Nosso streaming É isso aí E o último round E é mais um passo aí dado Pelo Brasil com a TV Que em menos de quatro meses de vida Já consegue Dnes давай nous Que em menos de um mês de você VocêIA Que em menos de um mês de você Atesão Da Transcrição e Legendas Pedro Negri